E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo, galera, talvez o início de uma nova série aqui no canal que é o PC Gamer Barato da Semana. Tem muita gente que pede esse tipo de coisa aqui, né, um PC barato toda semana que é juntar as peças que estão mais compensando no momento, formar um PC Gamer e mostrar pra vocês aqui a que tiver mais um custo-benefício legal ali. Porque não adianta mostrar um PC de 10 mil reais aqui, não tem como, né? Eu também não concordaria, e também nem de mil reais, mas o que tá mais interessante, né, pra rodar jogos, enfim. Então, esse vai ser o PC Gamer Barato da Semana. Se você aprovar esse tipo de vídeo aqui, né, essa série, deixa o like embaixo e também compartilha esse vídeo aqui comigo teu. É muito importante você fazer isso, tá? Então, hoje nós iremos conferir aqui uma recomendação de PC Gamer Barato da Semana. E olha só, se vocês gostarem demais dessa configuração aqui, se vocês gostarem bastante mesmo, eu trago ela, porque eu tenho ela aqui. Na real, só falta uma coisinha pra deixar ela completa, mas a maioria das peças eu tenho aqui, eu já testei, sei como funciona, sei o poder de desempenho, e assim, tem, cara, tem umas coisas ridículas de barato. É sério mesmo. Não, é sério mesmo. Tem um negócio que eu bati o olho, não, não é possível, tá muito barato, tá compensando demais. Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, espero muitíssimo seu like aqui embaixo também mais uma vez. Então, vamos lá pro vídeo e vamos lá. Então, ok, pessoal, vamos começar a escolha das peças. Lembrando que é o seguinte, é interessante a gente ver todas as lojas, né? Por isso eu selecionei aqui algumas coisas do Brasil, outras da AliExpress. Inevitavelmente, vai ter que ser escolhido algumas coisas do AliExpress, porque tem um custo-benefício maior, tá? E melhor também. Enfim, então, é interessante a gente intercalar essas peças aí, tá? Eu vou começar falando do processador aqui, mas antes de falar do processador, cara, eu quero falar pra vocês que eu cotei um PC Gamer aqui interessante com o Ryzen. Só que daí eu fui cotar um PC Gamer com o Xeon e eu falei assim, não, não é possível, não é possível. Galera, os Xeons, tanto aqueles de 6 núcleos, 10 núcleos, 12 núcleos, enfim, aqueles processadores parrudos mesmo, aqueles processadores de cavalo que rodam qualquer coisa tranquilamente. Cara, tá muito baixo o preço desses caras, tá muito baixo. Aquele kitzinho que a galera gostava de comprar porque eu sempre falava que tava barato por mil reais, tá custando 700 reais aqui, cara. Tá muito barato. Eu não sei o que aconteceu, não sei se... Eu não sei, eu não sei se foi uma super produção, se a galera parou de comprar, eu não faço a mínima ideia, mas tá muito barato. Então, vamos lá. Na tela pra vocês, esse daí é o processador, começando com o processador da nossa configuração. É um Xeon E5 2650 V3. Eu já trouxe ele no canal aqui, já fiz vários vídeos com ele. Eu vou deixar pra vocês um testezinho bem básico rodando na tela pra vocês aí, editor, pra gente não se coloque aí, tá. Vocês estão vendo, rodando o Warzone acima de 100 quadros por segundo com uma estabilidade lascada, cara. Esse processador é muito bom, muito, muito bom, tá. Ele tem, mais uma vez, 10 núcleos, 20 threads. Ele vai até aqui, ó, 2.3 GHz, mas na realidade o turbo dele é um pouco maior. Vai até 2.6. E se fizer aquele desbloqueio, vai até 3.0. Aí ele fica monstro, cara. Ele já é monstro normal. Mas, cara, e ele tá custando 200 reais. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, é isso mesmo. 200 reais. Eu comprei ele por 350. Você não... Cara, não sei, eu não sei. Mas eu acho que é o preço mais baixo que você vai conseguir comprar um processador desse daqui. É muito... Olha isso aqui. Outra recomendação só, né, pra vocês aqui. Esse 2670 V3 aqui, 300 reais, cara. Eu não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Mas tá muito barato, cara, esses Zions aqui. Então, mais uma vez, eu ia pegar um Ryzen aqui. Nossa, o Ryzen realmente tava valendo a pena e tal. Não sei o que. Cara, fui vizinho. Não tem conversa, cara. Não tem conversa, tá? Próxima coisa aqui, então. Placa-mãe. A placa-mãe tem C, obviamente, pra servidores também, né? Zion, T99. E tá barato também, cara. A placa-mãe tá barato também, galera. Então, olha só, R$347,00 essa placa-mãe de 99. É uma placa-mãe remarcada, obviamente, tá? Provavelmente da Plex HD, né? Essas marcas assim. Mas o que importa é que ela funciona. É isso que importa. Se você colocar o processador ali, vai funcionar, tá? Tem algumas variantes dessa placa-mãe também. E, enfim. Tem avaliação? Tem avaliação. Tem no Brasil? Tem no Brasil também, tá? Mas parece um anúncio recente. Mas essa CPU Store aqui é uma loja muito renomada aqui. Tem, ó, marca Premium e tal. Olha isso, cara. Foi aberto em 2015. Então, é interessante você ver avaliação, você ver loja, ver tudo que você vai comprar aqui no AliExpress pra não se arrepender depois, tá? Mas é uma placa-mãe nova, só que ela é remarcada, cara. Enfim, mas ok. R$350,00, frete gratuito? Cara, bom negócio. Bom negócio mesmo, tá? Sério, sendo bem sincero com vocês. É claro que aqui em placa-mãe é interessante você reservar R$100,00 a mais, R$150,00 a mais, por conta de taxa. Mas é muito mais difícil... Nunca seja difícil, mas é muito mais suscetível taxa em placa de vídeo do que em placa-mãe. Isso é importante ressaltar. Galera, quero lembrar vocês também que nosso curso de montagem de computadores está com 20% de desconto e o cupom está acabando. Vai até dia 31, que no caso é hoje ou amanhã, não sei. Depende de quando esse vídeo vai ser postado, tá? Mas mesmo assim, é interessante que se você quiser aprender montagem de computadores, quiser aprender escolha de peças também, a troca de peças, etc. Também interagir com a galera que está aprendendo montagem de computadores, que você aproveita esse desconto de 20%, que vai até dia 31, também tem vagas limitadas e tudo mais, tá? Eu vou deixar o link do curso na descrição. E o cupom para você poder ter os 20% é PAIS20, né? A gente está fazendo essa campanha aí em prol do Dia dos Pais. Então, é isso. Vai até dia 31. Aproveita lá, vamos voltar para o vídeo e o link do curso está na descrição. É nóis. Então, a placa-mãe que a gente vai escolher para a configuração, X99. Essa daí tem a entrada para NVMe, etc. Tem bastante coisa legal aqui. Memória RAM. Memória RAM. Pode pegar qualquer uma aqui DDR4, do AliExpress, que, cara, tem um preço absurdamente baixo, tá? Tem umas outras memórias também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essas aqui, ó, da Crizory, também. Essas memórias aqui são muito bacanas. Eu já trouxe aqui no canal. Essa da Termiter aqui também é muito boa. E, cara, elas estão custando um preço muito baixo, cara. É muito baixo. Esses processadores aqui, eles aguentam... Esse caderno aqui. Eles aguentam memórias RAM DDR4 comum e DDR4 de servidores, né? Aquelas ECC, no caso, né? São retrocompatíveis com as duas. Mas você não pode misturar. Se você misturar, acabou. Não tem o que fazer. Não vai dar vídeo mesmo, tá? Então, você tem que escolher um ou você escolhe outro. Eu recomendaria escolher a DDR4 normal, tá? Porque daí, tipo, você pode colocar em Ryzen também. Mas vamos lá. Ok. Essa aqui, então, por exemplo, 8GB, cara. Está custando R$175,00. Está no preço legal. 4GB de memória, então, R$106,00. Não sei se vale a pena, porque a outra está mais barata um pouquinho. Cadê? 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 Cadê, cara? Cara, essa daqui está R$89,00, 4GB, cara. Você não acha nunca isso aqui. Enfim, você pode escolher uma memória RAM tranquilamente. Escolhe aí, tá? Mas a gente vai contar qualquer uma, cara. Pode ser essa daqui. Pode ser essa daqui, ou essa daqui também, ou essa daqui também. Você que escolhe a memória RAM. Se for DDR4 ou esse CDDR4, está tranquilo. Então, R$89,00 vezes 2, né? No caso dessa placa-mãe aqui, tá? Tem 4 slots. Ou seja, tem suporte para Quad Channel, o que ajuda bastante a comunicação com o processador. Se for preenchido com 4 slots de memória, você pode colocar aqui, então, 4x4, que dá 16. Então, enfim, você pode colocar aqui 4 memórias tranquilamente, tá? Tanto de 8GB como 16, 32, 64. Essa plataforma aqui, ela aguenta até 768GB de memória RAM. Para quem mais? Para quem mais, Felipe? Memória RAM do que? 768GB de memória da R4. Você não está acreditando, cara? Você está duvidando? Não, eu acredito. Eu acredito. Cara, não acreditem em mim, cara. Acreditem na Intel lá, quer ver? Está aqui, a Arc da Intel. A placa aguenta isso? Olha só, então. 768GB de R4. Está aqui. Processador. Enfim, ele aguenta. Tem que ver a placa maior, obviamente, né? Passando para o outro componente aqui, então. O SSD, cara. SSD, eu achei legal esse da Golden Fear. É um SD que eu também acabei comprando, já adquiri. Nunca deu defeito, obviamente. Cara, 30 mil pedidos, cara. É muita venda, cara. É muita venda. É muita gente comprando. A maioria é brasileira, pode ter certeza. 11 mil avaliações. Olha aí, o que eu falei. Cara, a maioria é brasileira, cara. Enfim. E de 128 a 91, recomendo, obviamente. 240, que já começa a ter um armazenamento legal. 138. E aqui, 480 a 239, tá? Cara, não tem que falar desse preço aqui. Placa de vídeo. Galera, não sei se vocês estão ligados, mas placa de vídeo está começando a ficar mais caro de novo. Quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas aqui, a gente tem um custo-benefício ainda interessante, que é essa daqui. Que é a GTX 960 de 4GB, cara. A de 2, eu não... Cara, a de 2, não. Não. A de 4 fica legal. A de 4 fica bacana. Porque, além de você ter um escudo aquário a mais, você também tem mais 2GB de VRAM. O que ajuda bastante, cara. Ajuda legal. Até porque a placa de vídeo, a própria GTX 960, ela tem um desempenho legal. Ela quer ser legal. Na real, ela é boa, né? Mas, com 4GB, ela fica melhor ainda, né? Porque dá aquela folga no VRAM. Não fica afogando ali as outras peças, né? Então, tem muito brasileiro também. Inclusive, eu acabei dando uma olhada aqui já. Tem muito brasileiro. Se tiver muito like, mais uma vez, esse vídeo aqui. Vamos bater uma meta de likes. Eu trago essa placa aqui, cara. Sei lá, cara. Eu quero trazer essa placa aqui também. Essa de 4GB, porque eu só tenho de 2. Mas, beleza. 1182 reais. Você não encontra nada aqui no Brasil parecido com o desempenho dessa placa e com o preço dela. Você não encontra nada. Essa placa aqui é nova. Com chip usado, obviamente, né? Mas, é nova. A construção da placa é nova, tá? Isso ajuda também a ter uma durabilidade maior. Fonte Game Max. Aqui é interessante você pegar fonte no Brasil, né? E gabinete também. Por conta de taxação e etc. 650 watts está muito mais do que bom. Está melhor. Enfim. Então, essa fonte aí eu recomendo bastante, tá? 80 Plus e etc. Tem bastante componentes de qualidade dentro dela. E o gabinete pode ser qualquer um, cara. Pode ser qualquer um. Os kits da Game Max também, ó. Ele já tem um PSU cover. Vai embaixo a fonte. E, cara. É um gabinete bacaninha pelo preço que está custando aqui. 130 reais. Está legal. Por um jeito que eu consigo rodar com esse PC aqui, cara. Qualquer jogo que você quiser. Qualquer jogo que você quiser. Até um Cyberpunk vai rodar tranquilamente, tá? É claro que naquelas condições de 30 quase por segundo. Mas outros jogos, cara. Como o Airzone, por exemplo. Acima de 80, cara. Acima de 80. Você pode ter certeza. Se esse vídeo tiver muito like, eu monto os PC. Se esse vídeo tiver muito like, eu monto os PC. E esse processador aqui, eu paguei 350. E, cara, está 200 reais. Está muito barato. Cara, está muito barato. Fecha isso aqui. Só para ter uma ideia do que eu estou falando. Olha só isso daqui, cara. 16 GB de memória. X99. O 2650 V3. O kit completinho. 3.200 MHz. 900 reais. Olha que coisa linda, cara. Sinceramente, Felipe. Eu não sei o que aconteceu com esses zinhos aqui. Que está muito barato, cara. Que bom, né? Cara, obrigado pelo argumento. Cara, uma empolgada aí, né? Que bom, né? Eu vou falar o quê, cara? Mas, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa recomendação aqui. Então, será que a gente coloca uma meta de like para poder trazer a 960 aqui, Felipe? Será que a gente coloca? 10 mil likes? Eu ouvi 10 mil likes? 8 mil. Não, 8 mil. 8 mil a galera bate em dois dias aí, cara. 10 mil, 10 mil. 10 mil? Cara, 10 mil likes, tá? Ó, e para chegar em 10 mil likes, compartilha esse vídeo. Não, sério mesmo. Compartilha esse vídeo aqui com um amigo teu. É de, cara, de extrema importância, tá? Com certeza, a gente vai agregar muito mais conteúdo aqui. A gente vai montar esse PC e trazer testes e tudo mais, tá? Tem um mar de coisa para fazer aqui de conteúdo com o que vocês querem de PC barato, tá? Então é isso aí. Nós encontramos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal. Eu vou deixar o link dessas peças aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram acabar comprando, né? Adquirindo. E é isso aí. Deixem só uma gente de 960 para mim para poder comprar, tá? Depois. É isso. Mas, enfim, ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, porque tamo junto. E é nóis. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto